E aí, como é que tá? Tudo certo aí? Tudo certo? Aqui é o SQS, o podcast da revista Oeste. Meu nome é Dago, meu apelido é dagomirmarquesi.com. Putz, falei o nome do meu site. Puxa vida, agora já foi. Também conhecido como Velho da Oeste. E a gente tá com um convidado super especial hoje, o Beto Pandiani, que é o desbravador dos sete mares ou mais, se tiver, né? Se você descobrir mais algum. E nossa convidada especial aqui pra nos acompanhar, a Paula Azar, que é produtora e diretora do programa também. Dessa vez ela veio pra frente. Prazer, obrigado. Prazer, uma honra estar aqui. Você realmente tem um problema com São Paulo? Não, você é paulistano, né? Eu sou santista, que moro em São Paulo desde os nove anos, mas eu tenho um vínculo com Santos, né? Família santista. E, de alguma forma, eu tive que nascer de frente pro mar, né? Pra ficar olhando aquela paisagem e falar, bom, o que que tem lá, né? Atrás do horizonte, né? Mas, na verdade, meu pai velejava na Itália. Essa é a minha origem, vamos dizer, o meu registro e minha ligação afetiva com o mar vem do meu pai, das histórias que eu ouvia quando era criança no colo dele, né? O Beto tem dois metros e noventa e três, a gente daí tá sentado, não dá pra ver direito agora. Cheira os noventa e três, dois. É, um homem de altura razoável, né? Mas, Beto, é impressionante porque você, quem não te conhece, vai conhecer, a partir de agora, vai procurar seu Instagram, que é Beto Pandiani mesmo, e vai procurar seus livros, você já lançou oito livros, né? Sete. Sete livros. O oitavo ano que vem. E você faz aventuras realmente do tempo do Magalhães, assim, de aventuras super corajosas e, ao mesmo tempo, não é que você dificulta, mas você navega em condições que não são as mais confortáveis, né? É, é quase um conceito, Dago, de vela, né? Porque, na verdade, eu comecei a minha carreira de velejador competindo numa classe que chama Hobby Cat 16, que é um catamarã, lembrando que catamarãs são barcos de dois cascos, não importa se são pequenos ou grandes, a motor ou a vela. No caso, o Hobby Cat 16 é um barco a vela que tem uma classe internacional onde você compete no mundo todo. Um barco de 5 metros e 70 de comprimento, bem leve, de 150 quilos. E eu velejei 10 anos nessa classe, muitos campeonatos, acho que umas 500 competições. E um belo dia, junto com o Marcos Sussbach, que era um amigo meu, velejador, nós tivemos a brilhante ideia de fazer Miami e da Bela nesse mesmo tipo de barco. Então, na época, a ideia nasceu em 93, eu larguei a minha antiga atividade, né? Eu trabalhava com restaurante, casa de shows e fomos para os Estados Unidos, compramos dois catamarãs da marca Hobby Cat, um pouquinho maior, de 21 pés, eu digo 7 metros, mas com o mesmo conceito. Aí você me perguntou, mas por que, né? Velejar num barco aberto, sem cabine, sem motor, sem conforto, sem banheiro, sem absolutamente nada, né? Pra quem lembra, nos anos 70, um filme muito famoso que influenciou, acho que uma geração toda, foi o Endless Summer, né? Que é um filme de surf, que mostra dois surfistas californianos, naqueles bolsos bem comportados naquela época, que saíram viajando pelo mundo em busca de uma onda perfeita, de um lugar paradisico onde ninguém mais tinha chegado, né? E a Maia Milhabela teve isso, a gente sair num barco sem cabine dos Estados Unidos, velejar as Bahamas, o Caribe, por lugares que ninguém chega. Por quê? Porque como o nosso barco é muito pequeno, a gente puxa ele pra cima da praia pra dormir, a gente se tiver um metro de água, a gente veleja. Então normalmente um veleiro passa longe, de lugares rasos, estuários de rios, e nenhum veleiro sobe na praia, a não ser que ele pare na praia por um acidente, né? Então a viagem de um barco pequeno sem cabine, ela é muito mais interessante porque ela é muito mais exploratória. Você chega nos lugares que os veleiros passam longe. Então se eu puder te dizer que somando as viagens que eu fiz, por exemplo, a América do Sul, eu já praticamente vi a costa da América do Sul, do Oceano Atlântico inteira, de Belém até o Cabo Horn. Então eu vi todas as praias do litoral da nossa América do Sul. É diferente de alguém que passou ao largo e não viu absolutamente nada. Virou mochileiro do mar, né, Beto? Tudo bom. Ele saiu da noite pro dia e virou mochileiro do mar. Foi tua primeira expedição essa de Miami? É, que durou 289 dias, né? Quase um ano. Praticamente um ano, porque a gente passou ainda 50 dias nos Estados Unidos comprando barco, equipamento, né? E eu voltei completamente mudado, porque você não leva muita coisa num barco como esse. Você leva, no meu caso, os meus itens pessoais eram três camisetas, três bermudas, uma sandália, um top-sider, uma camisa polo mais bonitinha pra chegar num Yacht Club, uma bermuda arrumada e só. Aí uma jaqueta náutica. E você passa por um paulistano, não comprar absolutamente nada durante um ano. Não carregar nada, praticamente, né? E voltar pra São Paulo foi um choque. Quando eu cheguei aqui, eu vi a quantidade de coisas que eu tinha na minha casa que eu não usava, coisas que podem parecer uma bobagem, mas quando você vive com pouco e vive muito bem e é muito feliz, você questiona o sistema, né? Então, por exemplo, pra nós, a água era uma coisa muito preciosa, porque o barco não leva tanta água assim. A gente tinha que abastecer a cada três, quatro dias. Então, você toma água sempre economizando. E aqui a gente abre a torneira, a água sai. Na época, a gente não tinha energia no barco, né? A gente tinha a bateria, precisava carregar, às vezes, num lugar, na casa de alguém, né? E aqui você só pluga na tomada, né? E essa última expulsão que vocês fizeram no Ártico, no Ártico, vocês nem levaram água, né? É, nas últimas viagens, nessa, até levamos um pouco de água, mas nós tínhamos desalinizadores que nós usamos, tanto no Pacífico quanto no Atlântico, né? Da primeira expedição pra essa, são oito, essa é a oitava expedição que você fez agora, que é do Polar Ártico. Junto com o Igor Belli, é. A mudança deve ter sido da primeira pra essa? Muito grande, é. Muito grande. Tecnológica, sim, né? Imagina. E de planejamento também, né, Beto? É, muito diferente, né? Você velejar num lugar que a água tá 27 graus, e no outro lugar a água tá 1 grau. É, no Caribe, nós temos os ventos alíseos, que são ventos previsíveis, a meteorologia é confiável, ela muda mais lentamente. No Ártico, por estar próximo do polo, né? E as diferenças de temperatura são muito grandes, tem muita diferença de pressão, isso ocasiona que a gente tem muita tempestade, você tem muita oscilação, eu nunca velejei num lugar onde o vento mudava de direção todos os dias, várias vezes no dia. Que loucura isso. Então, isso pra nós é uma coisa, foi uma coisa muito nova, né? Quando você atravessa, por exemplo, o Pacífico, você tem às vezes vários dias do vento vindo na mesma direção, é uma certa tranquilidade meteorológica, né? É uma certa previsibilidade. A gente até tem um mapa aí que a gente vai mostrar agora. Se puder mostrar o mapa, galera. Essa viagem pelo norte do planeta, né? Até deixar claro aqui, muita gente fala pra mim assim, né? Você foi pro polo norte? Não, o polo norte, esse é o eixo aqui, onde encontra todos os meridianos, né? Que é o eixo da Terra. Você foi pro topo do mundo, é isso? É, mas o oceano Ártico, no centro do oceano Ártico, que é gelo sobre água, é o oceano congelado, está o polo norte, que é o eixo da Terra. Como ele está no sul, no eixo da Terra, no sul, no meio da Antártica, que é diferente do Ártico. Porque a Antártica é gelo sobre terra, cercado por água. E aqui é gelo sobre água, cercado por terra. E você saiu aqui do Alasca? Não, no final nós saímos aqui do norte do Canadá. Ah, tá. Por quê? Porque como aconteceu a guerra da Ucrânia com a Rússia, e aqui é uma região onde o Alasca, que é Estados Unidos, está muito próximo da Rússia, nós sentimos uma certa insegurança em despachar o nosso barco para um navio. Tá. Com medo de que tivesse algum embargo, alguma questão política. E os fretes para essa região, justamente para maio, que foi desse ano, que era a saída da viagem, deixaram de ter uma precisão. As companhias de navio, na verdade, não tinha mais certeza se podia mandar o barco ou não. Então, nós mudamos para o norte do Canadá, mas também não conseguimos permissão para sair de lá. e acabou que nós saímos do norte do Alasca. Vocês foram por terra, então? É, então nós levamos o barco. O barco foi construído próximo de Seattle, numa pequena cidade chamada Portalson. De lá nós rebocamos por duas semanas até o Oceano Ártico. Só essa já foi uma viagem linda. Nossa, imagina. E de lá, rebocou com o Motorhome. E de lá nós colocamos o barco na água e não saímos imediatamente, porque esse ano nós fomos surpreendidos por uma estação fora do padrão. A primavera se prolongou e o oceano não desgelou. Mas a tua proposta era essa, não era, Bete? Ver exatamente a mudança climática? Sim, sim, o propósito é fazer um filme sobre documentar o que está acontecendo no Oceano Ártico. Eu só queria que você mostrasse onde fica a mística passagem. Passagem noroeste. É essa passagem entre as ilhas. Ah, tá. É tudo isso, então? Tudo isso, é. Uma vez que você chegar aqui, que já é o norte dessa ilha que se chama Bafin, você fez a passagem. Pra quem vem por aqui é a entrada da passagem e pra quem vem por aqui é a saída da passagem. Certo. Então, essa passagem já foi tentada por muita gente nos últimos dois séculos. Muitas tragédias aconteceram aí nessas expedições inglesas. Conta aquela história que você estava contando antes de começar. Sim. Sobre a primeira expedição. A primeira tentativa oficial foi feita pelos ingleses, porque os ingleses buscavam um caminho da Europa pra Ásia, pro comércio, já que os portugueses tinham o domínio da rota por baixo da África, né? E os espanhóis o domínio da rota pelo Estreito de Magalhães por baixo da América do Sul. Então, eles tentaram montar uma expedição muito grande com dois navios super equipados pra época. Seriam, como a gente dizer, que era a NASA mandando o homem pra Lua. Assim, pra época. O Erebor, o Terror e o Erebus. Eram os dois navios. Isso foi século XIX. É 1870. Tá. E esses navios saíram da Inglaterra e quando eles entraram na passagem, eles desapareceram. Depois mandaram uma expedição atrás deles que desapareceu. E foi, assim, um mistério. Nossa. E muito pouco tempo atrás que descobriram o que aconteceu com essa expedição e com essa tripulação. E exatamente há um ano atrás, acharam um desses navios submersos. Um ano atrás, quer dizer? É, agora. Nossa. E muito próximo de onde nós passamos aqui. Ele tá, acho que, 15 metros de profundidade. Tá lá. E nunca mais foi tentado essa passagem porque era inviável, comercialmente falando, né? Em 1916, o Amundsen, né? Rô, Amundsen, que foi o primeiro homem a chegar no Polo Sul, a pé. Ele conseguiu fazer a passagem em três verões. Ou seja, também não era, vamos dizer, logisticamente não era viável. Acontece que nos últimos 25, 27, 28 anos, mais ou menos, começaram a passar alguns barcos a motor e veleiros. Mais ou menos 250 barcos passaram nesse tempo. E nós somos o quarto barco a vela sem motor a passar por aqui. Porque já passaram antes de nós três barcos semelhantes ao nosso, sem motor. Porque todos os veleiros que fazem essa passagem, fazem com motor, não fazem velejando. Então, o desafio aqui é você velejar, no nosso caso, num lugar que tem muito pouco vento no verão ou tempestade. Tipo de mostrar os filmes, né? É. E muito gelo. Aham. E depois o frio, né? Pra um barco aberto como o nosso e muita correnteza. Vocês pedalavam, né? Quando não tinha vento. Porque o tour de vocês era pedalar. Era. Nós fizemos dessa vez um barco que tinha um sistema. Aham. E nós tínhamos um pedal. E pedalava. Você andava a dois nós, porque girava um hélice debaixo do barco. A gente vai ver o vídeo agora. É. Andava devagar. Esse aqui tá o Igor pedalando. A gente tá aí no meio de uma neblina, né? Cruzando uma área de muito gelo. A situação piorou depois daqui, porque foi anoiteceu. E se não for o barco, a gente acha que o filme é preto e branco, né? Olha lá. O barco era preto. Nós pintamos de vermelho justamente pra não ter essa questão. É, porque é complicado. É. Porque era uma... Ele some, né? Na imensidão. Quando anoiteceu, aqui nós ficamos completamente sem saber onde estávamos, né? E tá vendo o Igor tá sem camisa, porque ele tá pedalando, tá esquentando, né? Porque é muito calor, né? Pedalando. Deixa eu perguntar também. O Igor é francês, né? Ele é francês, mas morou no Brasil quando ele era criança, então ele fala português como a gente. Mas não é a primeira expedição, desculpa. Juntos? A terceira é a nossa. Então, isso que eu ia te perguntar. Meu, legal você ter um amigo assim, um companheiro de trabalho e tal, mas ficar nessa situação durante semanas, semanas e semanas, vocês brigavam muito? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Porque é a impressão que dá que não deve ser fácil um relacionamento assim. E eu tô falando com a pergunta dele, Betão, você tem toda a preparação tecnológica pra fazer uma expedição dessa, mas e a preparação emocional, espiritual, né? Porque você vai encontrar nada. Eu acho que quem mora em São Paulo tá preparado pra muita coisa. Mas tem gente que não desliga, né? Do caos. Não, sim. Eu acho que... Bom, primeiro o Igor e eu, nós fizemos... Travessamos o Pacífico em 2007, 2008. Uma viagem dificílima. Que aconteceram muitas quebras, pequenos acidentes. Então, foi provado nessa viagem, vamos dizer, a coesão da nossa equipe, né? Que somos nós dois, mais equipe de apoio. E quando nós chegamos na Austrália, nós havíamos nos dado conta que nós havíamos chegado mais amigos do que a gente havia saído da América do Sul meses depois. Porque tem uma solidariedade que vai crescendo, né? É, no nosso caso, nós não sabemos o que é a palavra discussão. Depois, em 2013, nós cruzamos o Atlântico, né? Trinta e sete dias, também sem parar, foi uma viagem difícil. E agora o Ártico, né? Novamente juntos, ficamos noventa dias, quase cem dias juntos, né? E até nós brincamos, né? No final, quando a gente chegou em Arctic Bay, né? A gente falou, poxa, o nosso recorde continua aumentando, né? Três viagens. E eu tenho... O Igor, a gente já conversou sobre isso, né? Porque eu tenho 65 anos, o Igor tem 39. Ele é francês, vem de uma escola diferente da minha, né? O pai dele foi um grande velejador, ele nasceu no veleiro. Nasceu no veleiro, né? É, ele tem uma outra visão de mundo. Ele é um cidadão do mundo, é uma pessoa muito diferente. E eu... Ele fez matemática, engenharia mecânica, ele é um cara altamente técnico e muito racional. E eu, embora seja virginiano, sou muito intuitivo, não sou tão racional assim. E o nosso equilíbrio é porque nós, dentro do barco, não temos essa cartilha que tem hoje de que você tem que respeitar a diferença. Não. Nós exploramos a nossa diferença. E o que é explorar a nossa diferença? É você olhar para o outro com uma certa, vamos dizer, curiosidade e confiança e ouvir do outro o que ele tem para dizer no momento que tem que tomar a decisão. Então, as nossas decisões, você pode falar assim, ah, bom, mas então, quando um pensa que é para a direita, outro pensa para a esquerda, como é que vocês fazem? Não, a gente estabeleceu um critério muito simples. Mas a decisão mais conservadora sempre prevalece. E não tem discussão. O que quer dizer mais conservadora? É, por exemplo, aconteceu, né? A gente estava velejando à noite, eu estava com uma intuição de que a gente não poderia acontecer alguma coisa, mas a gente tinha que aproveitar aquele momento de janela, porque tinha muito vento bom, ele estava aumentando, mas eu estava sentindo alguma coisa estranha, e eu virei para o Igor e falei, olha, eu estou sentindo que a gente tem que parar, não sei dizer porquê, mas eu acho que tem que parar agora, a gente tem que descansar um pouco e seguir a hora que clarear. Ele não falou para mim assim, não, mas a gente tem que andar mais, o vento está soprando, não sei o que, não, você achou isso? Então vamos parar. Paramos o barco, ancoramos, duas horas e meia depois o mastro caiu, parado. Ah, isso está no... Está no Instagram, também tem aqui a imagem. Então, existe esse respeito. Então, o equilíbrio do Igor e eu vem de vários lugares, mas primeiro que ele é a razão, eu sou a intuição. São os dois lados do cérebro funcionando. Que é fantástico, né? É maravilhoso. Aí eu acho que é o acordo perfeito. É, mas isso sozinho não funciona, porque se funcionasse o mundo seria uma maravilha, né? É verdade. A questão da gente é que, ao contrário da nossa sociedade, né? A gente está aqui próximo da Avenida Paulista, a gente sabe, eu vou perguntar para vocês, vocês já viram alguma manifestação aqui na Paulista por deveres? Não tem. As pessoas querem saber só dos seus direitos. No barco, a vela, no nosso caso, imagina que eu vou chegar, eu e o Igor, num barco, para atravessar a passagem do noroeste e falar que nós temos direitos. Nós só temos deveres, compromissos e obrigações. E uma situação extrema, né? É, então, mas o equilíbrio é o seguinte, eu olho para ele e falo assim, eu só tenho compromissos com o meu colega. Eu não fico falando, ah, Igor, eu tenho direito disso. Então, um exemplo prático, né? Nós dividimos os turnos. Ah, então, a noite, sei lá, se tem uma noite de 12 horas, duas horas cada um, para um descansar, não sei o quê. Aqui, no caso, era muito frio também. A gente não estabelecia mais tempo. A gente olha para o outro e vê se o outro está bem ou não está. E o outro vê também se você está bem ou não. Então, se eu estou com muito frio, o Igor fala, Beto, descansa um pouco mais que eu seguro. Um cuida do outro, né, Beto? O exemplo é esse, um cuidar do outro. Exatamente o que eu ia falar agora. Essa é a palavra, cuidar do outro. Então, eu vejo assim, vamos dizer, trazendo essa experiência para a nossa vida, para a nossa sociedade, o antagonismo que a gente vê, essa dualidade e tudo mais, ela, na verdade, é o reflexo da nossa própria, o mar interior de cada um. Esse antagonismo existe dentro de nós. Que é justamente a intuição e a razão. É a nossa briga eterna, né? Você vai seguir o teu coração atualmente, né? Você vai colocar o vídeo da neblina que mostra essa cena. É, a gente está aqui ancorado, estacionado em cima de uma placa de gelo. Isso é tudo da última excursão agora. Agora, da última viagem, exatamente. Isso tem dois meses, talvez. Não, dois meses atrás. Olha que incrível. É bebê, né? Você vê que você fica aí, você pira, você não vê cor nenhuma. Não, e a questão é a seguinte, o urso polar, ele caça aqui, né? Então, a qualquer minuto, poderia aparecer um urso aqui. Você fez um texto sobre coragem e arrogância, que eu adoro quando você escreve, mas foi um texto bem... E eu fiquei pensando, a coragem, a arrogância e o urso polar, né? O que você faz, que é um animal? O que é mais... No caso, a gente tem uma arma aqui, né? É o urso polar ou você tem que andar no meio da neblina? Eu acho que o urso polar, com certeza, né? Porque aqui, vamos dizer, na piora, você pode separar o barco e esperar a neblina ir embora, né? Não foi o caso, a gente continua a viagem, mas o urso polar é um animal que está no ambiente dele. Ele. Ele aqui não precisa enxergar, porque ele tem um olfato extremamente apurado. Para vocês terem ideia, nos orientaram a não escovar o dente com pasta, porque ele pode sentir o cheiro a 20 milhas de distância. Uau! Então, e ele é curioso, ele virá investigar o que é aquele cheiro que é diferente. Então, nós tínhamos arma, tínhamos spray de pimenta, tínhamos uma coisa chamada bear bang, que é tipo um rojão que você solta para assustar o animal. Mas os caçadores inuits, esquimó, traduzindo, né? Inuits é a palavra correta, nos avisaram e disseram o seguinte, olha, um macho jovem que nunca foi caçado não tem medo de nada. Porque ele sabe que é o topo da cadeia alimentar. Então, ele é o rei, e ele é o maior predador do planeta, porque ele corre e nada bem. E ele vive nos extremos, né? É, ele vive no lugar mais extremo do planeta. Então, e ele precisa comer, né? No verão, para aguentar o inverno, né? É, então... Mas vocês tiveram algum encontro? Tivemos o urso na praia, a gente estava ancorado isso, né? A gente viu o urso ao longe, sabíamos de lugares que tinham muito urso, até evitamos dormir nesses lugares, né? Você falou o macho que nunca foi caçado. Por quê? Existem... Eles são caçados. Mas que são caçados e são soltos, novamente? Não, caçados, eu digo, mortos ou tentativa de caça, né? Ah, tá, tentativa de caça. Porque os inuites comem urso polar, né? Não... Por exemplo, se você é um cidadão americano, ou sei lá, canadense, você quer matar um urso, custa 60 mil dólares, você pode matar um urso por ano, você vai pagar os 60 mil dólares, mas você não pode sozinho caçar. Você tem que levar um inuite, que é o dono da terra, né? Naquela região, os territórios do norte são geridos pelos próprios inuites e existem regras do governo canadense e concessões que são feitas, mas o inuite pode caçar à vontade, ele pode caçar baleia, foca, porque isso é parte da vida dele há mais de 5 mil anos, né? Não que hoje... Ele não é um predador, né? Ele sobrevive daquilo. Aliás, o que nós presenciamos ouvindo deles, né? Ouvindo deles, é que o urso está aumentando de população. A gente vê muito documentário do urso magrinho, não sei o quê, eles falam isso é mentira, isso são ursos doentes, que filmam e falam... Todo mundo tem sua Amazônia na vida. E eles dizem, né? Que tem quase 40 mil ursos na região entre o norte do Canadá, Alasca e a ilha de Baffin. Por exemplo, baleia está aumentando todos os anos. Isso, comprovadamente, a gente viu. Isso é muito bom, isso é uma grande notícia, né? As baleias belugas. Nós mesmo dormimos numa baía que tinham 120 baleias belugas. Isso é incrível. Uma baleia... A gente viu 120 baleias em volta do nosso barco. Caramba. A viagem terminou em Arctic Bay, numa pequena comunidade de 950 e alguma coisa habitantes. Nesse ano, eles caçaram 360 baleias narval, aquela que tem aquele... O chifre. O unicórnio, o chifre. O unicórnio, é. É, então... E eles dizem, cada ano tem mais. Isso é muito bom, cara. Porque eu sempre pensei nisso, a culpa do aquecimento global, ou não sei o quê, mas eles continuam caçando por um direito cultural. É. Eu falo, meu, também não está certo, né? Mas essa notícia que você está dando é muito boa. É, eles... Por exemplo, hoje tem um turismo... O urso. Isso vocês viram? Essa aqui a gente viu na outra viagem, quando a gente foi para a Gorelândia, né? Um urso que subiu no barco de Apoio. Lindo ele, né? Ele é um bicho bonito. É bonito, mas todo lugar que a gente ia tinha uma placa dizendo o seguinte, olha, o urso tem cara de bonzinho, mas não caiam, né? Não é aquela coisa de ursinha de peluça, mas eu não queria dar um abraço. É, é muito bonito. É muito bonito ver ele com os filhotes. A gente viu uma fêmea de longe, né? Na verdade, eu não vi, o Igor viu passando com os filhotes e elas são menos agressivas porque elas nunca vão querer enfrentar se elas estão com os filhotes, né? Porque ela tem que tomar conta, porque senão os machos comem os filhotes. Eles são... Eles comem os filhotes, né? E tem canibalismo entre eles, mas o urso polar, no começo da viagem a gente estava muito tenso, depois a gente relaxou porque a gente viu que tomando os cuidados não era assim, né? E o pessoal falava, não, vocês na água não tem problema, o problema é caminhar. Então, se a gente saía para caminhar em terra, a gente levava uma arma e, obviamente, a gente sempre olhava antes a região se tinha alguma coisa. Nosso objetivo não era nem dar um tiro, nem encontrar. Se visse um urso, voltava para o barco. Não era nunca confrontar um animal, imagina dar um tiro no bicho desse, né? Nunca foi pelo contrário. Mas... Mas é sobrevivência também, né, Beto? Sim, mas... Se encontrar... É, porque os inuites no verão andando de lancha e no inverno eles andam no snowmobile, né? O skidu, né? Que é aquela moto de gelo. Então, por isso que os inuites dizem que os pesquisadores não conseguem fazer a contagem correta, porque eles sempre vão com avião ou com alguma coisa mecânica porque os animais fogem. Os animais fogem. E os inuites, eles se movem no gelo com os trenós. Aham. Então, eles... Por isso que eles caçam, né? Eles conseguem saber onde tem os ursos e tal. Mas não foi o risco da viagem, não foi esse, né? Não foi esse. Esse ano o risco para nós foi não terminar a viagem. Como eu falei, o verão custou a chegar. Nós não poderíamos estar no Oceano Ártico depois do dia 7, 8 de setembro porque começam as tempestades já de inverno. Já começa a ter muito período de escuridão e já começa a ter gelo na água. Então, não combina muito você velejar à noite onde tem gelo, né? E também ficar muito frio, né? Até ontem eu estava em casa, falei, deixa eu ver quanto é que está de temperatura lá em Cambridge Bay que a gente estava um pouco tempo atrás e estava a menos 9. Eu adoro essas coisas. Eu falei, não, menos 9 já não dá para a gente, né? Já no menos 9 significa que se tivesse vento ia estar a menos 20, né? Você tinha uma janela de quanto para voltar? É, 70 dias, né? 70 dias, que lindo. Isso é Antártica, né? Ah, isso é... É, 2003, na viagem para a Antártica a gente fez um trekking para uma montanha que tinha uma crevasse, né? Uma fenda. Uma fenda enorme. Então, a pressão dessa viagem em relação às outras foi muito grande porque como o gelo demorou para abrir e o último terço da viagem ficou fechado até os últimos 15 dias da viagem. Então, nós estávamos parados num lugar chamado Joe Haven nos preparando para eventualmente ter que desmontar o barco deixar o barco um inverno inteiro naquela comunidade não sei aonde mas teríamos que fazer isso para voltar no ano que vem sem a certeza de que no ano que vem abriria a passagem também e no final o gelo abriu um caminho e a gente passou entre esse gelo e terminamos a viagem. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso mas eu queria só pedir só um intervalo, Beto para dizer você está gostando do nosso episódio de hoje do OesteCast? Apoie a gente assinando Oeste porque a gente não tem outro tipo de financiamento a gente depende do nosso leitor do nosso assinante e você se inscreva também no nosso canal do Youtube aperte clique no sininho para ser avisado de novos programas eu sempre gaguejo nessa hora em questão política você lê Oeste? Você gosta? É, agora eu fiquei três meses fora não li nada eu falei para a Paula que eu estou voltando que eu estou um pouco enferrujado cheguei no Brasil num momento assim de tanta turbulência é um pouco estranho isso, porque nós naquele lugar tão distante do mundo uma realidade não vê nada não vê ninguém a gente passava às vezes semanas sem ver absolutamente nada mas não é um lugar que você vê uma árvore não existe árvore não existe nada é terra e quando chega o inverno chega no outono é gelo lugar mais árido que eu fui na minha vida lugar que eu mais me senti longe do mundo embora fisicamente nós não estivéssemos tão distantes como nós estivemos no meio do Pacífico mas do ponto de vista de logística para alguém chegar lá para te salvar por um eventual problema era a guarda costeira canadense que possivelmente chegaria para nos resgatar um helicóptero o que obviamente seria para nós uma coisa muito ruim né mas os dias que nós velejamos por esse oceano com vento forte mar a gente vai ver um trechinho do trailer do trailer é e quando você viaja num veleiro a sua vida entra no tempo da natureza nos ciclos né a gente não discute com a natureza a gente aceita a natureza né dia 31 de julho de 2022 a bordo do iglu atravessando o Coronation Golf que dia nós vamos chegar em Cambridge Bay quem vai dizer vai ser o vento você fazia um diário né Berto todos os dias eu acompanhei eu acompanhei é bom escrever né em viagem eu acho muito legal assim não tira o áudio quando a gente assiste o assiste não vê a sua página no Instagram contribuição no Instagram você é um dos poucos caras que não está falando de política diretamente porque você viveu uma experiência que é muito mais profunda que isso né a impressão que dá que você está num outro nível um outro estágio de reflexão sobre a vida é eu tenho minhas posições né tenho minhas crenças evito falar até domingo fiz uma postagem e fiz a burrada de botar a bandeira do Brasil entenderam que eu estava expressando a minha opinião e não era era uma reflexão a respeito da nossa situação política no Brasil eu gosto de olhar as coisas é como um filme e hoje as pessoas estão fazendo escolhas como se elas estivessem entrando num cinema sentando numa cadeira olhando um minuto do filme e saindo elas não estão olhando o filme todo então se você me convidar para ir na sua casa ver um filme eu assistir um minuto sair eu não posso tirar nenhuma conclusão e a história no mar é exatamente assim então eu tenho alguns textos e até na minha atual palestra que eu estou montando eu vou falar exatamente sobre isso que uma tempestade ela começa muito antes dela aparecer no horizonte e muitas vezes uma tempestade pode ser uma má preparação porque você tem um mau tempo mas se você estiver bem preparado a tempestade não vai ser tão difícil como ela seria se ela estivesse se encontrando despreparado então quando você vê que existe uma certa relatividade em relação a isso você começa a entender de que a gente quando analisa uma situação a gente tem que olhar para trás para entender por que e como nós chegamos aqui nesse momento porque na natureza não cabe acusações cabe entendimento explicações racionais para você não repetir o mesmo erro por eventuais falhas que a gente possa ter então falando um pouco da nossa situação política eu entendo que a situação que existe hoje ela é de responsabilidade exclusiva de todos os brasileiros não de metade de uma metade ou de outra metade de todos então as nossas escolhas nos trouxeram até aqui para sair daqui temos que fazer outras escolhas mas nós temos que olhar para trás com uma certa isenção sem nenhum tipo de programação mental porque senão isso vai deixar a gente num looping eterno então por exemplo seria a mesma coisa que eu e o Igor chegarmos depois de uma burrada que a gente fez e achar que aquilo não foi nada ou ficar acusando um ao outro ou um acusar por que você não fez isso a gente nunca entra nesse jogo se se eu fiz algo errado no barco a gente não fala poxa você devia ter feito assim não o que nós vamos fazer para solucionar isso então mas isso requer uma maturidade uma experiência muito grande a gente sabe que o nosso planeta é uma escola e essa escola temos alunos de todos os níveis então é muito difícil a gente conseguir uma homogeneidade de uma ideia porque as pessoas pensam diferente as pessoas tem experiências diferentes tem experiências a percepção de cada um é diferente então o que é possível perceber é que para cada lado existe uma régua moral muito flexível e que ela é pende para cá ou para lá de acordo com a conveniência da sua programação mental então dependendo do histórico da sua vida você é uma pessoa que se vitimiza muito você vai se identificar com um lado se você é mais um pessoa mais protagonista você vai se identificar com o outro não existe um lado errado ou não existem umas fragilidades mas o que eu tenho percebido é que nós temos muita dificuldade de lidar com a fragilidade do outro então nós não olhamos para o outro nós olhamos para as nossas opiniões é uma posição bastante egoísta a minha maneira de ver e não se constrói nada e a outra questão que eu percebo é que a outra razão que nos trouxe para esse lugar é porque nós delegamos o nosso poder então todas as vezes da minha vida que eu deleguei algo eu me dei mal você deixa responsabilidade para o outro né então vou falar sem ofender ninguém mas a questão espiritual nós delegamos para as igrejas olha para a história não quero dizer Albert mas a história conta uma história para nós as questões políticas né dificilmente alguém lembra para quem ela votou para a vereadora ou não sei o que uns anos atrás porque ela faz o voto e não fiscaliza ela delegou o poder da cidadania dela a questão financeira né hoje nós temos alguns bancos com uma proposta diferente não sei o que né porque nós delegamos o nosso o resultado do nosso trabalho para um sistema financeiro que não é muito amoroso né não é muito justo então a sociedade vai se reorganizando com o tempo e vai buscando soluções novas mas tudo tem origem com essa falta de espírito de você se apropriar do que é seu de você se autorresponsabilizar e dizer não aqui eu errei vou mudar ao invés de vitimizar e acusar a culpa é dele né a culpa é do X 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 é mais fácil é infantil é mas nós somos infantis nós somos eu sei então essa é uma posição da vítima e eu percebo que a vitimização é uma semente plantada na mente humana da maioria das pessoas quem que não teve uma experiência na vida para justificar uma atitude de vitimização todos nós o pai rejeitou a mãe alguma coisa se eu vi um não aquilo lá te marcou então essa ideia da vítima ela é muito presente na mente humana e a pessoa que se vitimiza ela espera receber só que no meu entender a grande maravilha da vida é você perceber que você veio para esse lugar para trazer algo não para receber e quando você muda o teu olhar esse switch que você vira esse botão que você aperta muda muito a tua visão em relação ao mundo porque você fala bom está uma bagunça está isso tudo bem vamos aceitar isso porque você não tem como mudar isso mas você pode se reformular e falar assim mas está bom mas o que eu vou fazer para melhorar fica mais amena a vida agora Beto tem muita tem muita política tem muitos países hoje que vivem do assistencialismo e que isso virou uma um direito virou um direito e virou uma moeda política porque tem países hoje que trabalham só com assistencialismo e mesmo no Brasil tem alguns estados que hoje trabalham com assistencialismo que virou moeda moeda de troca política moeda de voto mas não é só o Brasil estou falando de Europa o mundo como um todo e que vem nessa história da vitimização eu acho que quando você vai para um lugar que você consegue meditar que você não pode entregar para o outro se o teu navegar até aquele lugar vai dar certo ou não isso vai depender de você você tem uma outra visão de vida mesmo é as viagens tem sido vamos dizer um aprendizado para nós eu acho que o Mar é um grande professor em relação a essa coisa da responsabilidade de você se responsabilizar você não acusa o Mar de nada nem o vento você é obrigado a aceitar que tudo que acontece ali está relacionado ou algo que você agora como você vai lidar com aquilo é que vai fazer sua sobrevivência exatamente essa tocadilha é profundo essa experiência que você tem é uma experiência de amadurecimento instantâneo pois é mas isso coincide também com o meu entendimento espiritual porque o meu entendimento espiritual sobre autodesenvolvimento envolve você se reformular não alguém né sei lá eu já eu já saí da barriga da minha mãe minha mãe e meu pai já fizeram o papel deles né eu creio que quando a gente fala de amor assim essa palavra até mal compreendida porque as pessoas acham que é uma coisa assim muito teórica que não funciona mas pra mim amor é informação se você eu não fui mãe mas fui filho né eu sei que pra minha mãe e pra maioria das mães a coisa ou dos pais eu diria mais importante na vida deles em relação ao filho é preparar um filho pra vida né tanto em relação a educação formal como a educação em casa então isso é informação então se a gente pensar até fazer uma uma alusão ao sol o sol é a estrela do nosso sistema solar o que que ele manda pra cá informação é ondas eletromagnéticas luz e essa essa frequência é responsável por toda a vida do planeta as plantas e tudo mais luz é informação amor é informação por isso que luz é amor né então de fato nós precisamos buscar mais a nossa luz não é esperar a luz de alguém mas você segue algum tipo de religião não é uma concepção espiritual pessoal assim é porque justamente é isso que eu não creio eu creio que nós possamos ter professores mas eu não creio que nós possamos ter gurus eu não gosto dessa palavra mas é uma coisa minha pessoal eu também mesmo eu gosto de saber que sei lá numa conversa como aqui com a nossa vocês vão me mostrar alguma coisa que eu vou sair daqui vou refletir e vou falar poxa Dago falou um negócio que eu não havia pensado sabe isso foi um aprendizado que eu tive mas a partir do entendimento de que nós somos temos autonomia pra decidir se é pra cá ou pra lá não alguém dizer pra nós que nós em cima de dogmas e crenças do que é verdade ou não porque quando você acredita em dogma e crença você abre mão da experiência mas a coisa mais importante da vida é você ter a experiência porque você só pode aprender a partir de uma experiência outro dia eu dei uma aula em São Ilhabela eu dou aula de vela outro dia não foi ano passado pra um rapaz um cara muito inteligente assim jovem que já havia ganhando muita grana com 30 anos esses caras nerds um cara muito legal e aí estavam velejando e de repente chegando em Ubatuba tava um mar verde assim a serra do mar linda assim ele levantou do barco assim começou a ficar emocionado eu vi que ele começou a chorar e ele falou assim eu não sabia que a natureza emociona eu fiquei como assim não é a maior arte e aí ele falou ele falou pra mim uma coisa ele falou é a minha geração vê tudo na tela do computador e acha que é o suficiente sabe eles substituíram a experiência uma coisa incrível isso e aí eu entendi como que o que que tá acontecendo hoje porque as pessoas ficam aqui o tempo inteiro e elas estão substituindo a experiência elas acham que a vida tá aqui fora daí sim muita gente não é só jovem não e estão deixando viver a experiência né gastando muito tempo num ambiente vamos dizer virtual e esquecendo que a verdadeira vida acontece fora daqui você até pode usar isso aqui pra compartilhar ideia se relacionar e tudo mais mas a vida não é isso aqui é um coadjuvante não com protagonista exatamente ali é uma ferramenta pra você expressar se comunicar criar vínculos ligações espalhar uma ideia né mas a gente tá com mais um vídeo aí eu queria que você comentasse o que for exibido aí vamos lá vamos lá de trechinho em trechinho tantos vídeos tantas imagens quanto tempo de gravação que você tem mais ou menos 15 teras não sei quanto tempo dentro daquele aparente marasmo coisas que você não veria se tivesse distraído é um animal que vai aparecer é uma nuvem que tá anunciando uma mudança é a neblina que pode chegar a chuva a gente às vezes passa horas não vendo nada mas muitas coisas estão acontecendo durante esse nada essa é a saída essa é a saída é abraço na saída e abraço na chegada isso é bom né é muito bom é difícil não ficar emocionado eu já vi a cena mil vezes sempre sempre inclusive das viagens antigas né porque a gente a gente se conecta exatamente com a emoção daquele momento olha isso que é a nossa parceria a nossa história juntos né o Igor e eu não só eu não posso dizer que a viagem aconteceu só porque temos uma equipe de apoio né equipe de filmagem o Aleu o Beto agora Betão você saiu com a gente tá falando do propósito como é que tá isso o que que você pôde constatar nessa viagem olha o tema aquecimento global infelizmente tá politizado né se você falar uma coisa você é pra cá se você falar outra coisa é pra lá mas é muito legal porque você tava lá não é que você tá falando você não deu lugar nenhum então por exemplo por isso que nós decidimos fazer a viagem o filme como dois observadores né então o Igor e eu somos dois observadores dois amigos que decidiram fazer essa viagem e levantar essa questão bom se o barco fez a passagem noroeste antes não conseguia alguma coisa aconteceu mas nós falamos com muitas pessoas que moram lá por gerações né sabem né tem testemunho do avô do pai e assim por diante não existe nenhuma dúvida pra nenhum deles nós nunca encontramos um inuit que aquilo não tá derretendo não existe essa dúvida porque imagina seria a mesma coisa que você falar que no teu bairro desmataram todas as árvores que você conhece desde criança e se não as árvores não estão mais lá você sabe que é verdade você mora lá desde criança como eles sabem que os glaciares no caso da Groenlândia quando a gente esteve lá os inuites nos mostraram quantos glaciares recuaram aqui como o nível da água aumentou tem uma das comunidades que eles vão mudar de lugar porque ela tá sendo inundada temperaturas que nunca foram vistas como nesse último verão a gente teve 28 graus em Tuk-Toyaktuk o regime de vento estava muito de estranho nesse ano o que eles observam e o que eu também tenho visto nos últimos anos é que antigamente tinha um certo padrão climático e esse padrão tá desaparecendo não existe mais o padrão então isso já é um indício de que alguma coisa está acontecendo a dificuldade eu acho é de você dizer e afirmar com certeza o porquê que isso está acontecendo então poderíamos dizer não desmatamento emissão de CO2 na atmosfera gás efeito estufa e outras coisas né então por exemplo muita gente a gente entende que por exemplo matar uma baleia ou matar mil baleias não muda nada o nosso sistema mas a baleia retém carbono né ela come muito e depois quando ela morre ela vai pro fundo do mar então o carbono ela retém é muito bom pra natureza como uma árvore então a vida animal também está conectada às mudanças do clima do planeta então o que a gente percebe quando você viaja e você se integra é de que não existe uma coisa que está no Ártico que não está conectada com a nossa vida aqui tudo é uma coisa só e isso é fato o Ártico está derretendo o que isso pode gerar a gente lê muito né sobre isso primeiro as geleiras da Groenlândia que é gelo sobre terra uma vez na água aumenta o volume do oceano porque o próprio a calota polar se derreter não vai aumentar o nível do oceano porque ela já está boiando na água vamos dizer assim mas a calota polar é uma área gigante branca que reflete 70% do calor que ela recebe no verão e o mar quando essa calota derrete ele retém 80% do calor ou seja você tem 150% de diferença entre dispersão e retenção de calor e isso pode gerar uma progressão geométrica sei lá ou até mais o derretimento precoce da calota polar no verão né no inverno obviamente ela sempre vai congelar eles falaram para nós alguns cientistas pesquisadores que o ártico subiu em média 4 graus de temperatura nos últimos 100 anos é muito é muito porque aqui nós estamos falando que se subir um grau e meio vai ter tantos vai ter muito problema né e o objetivo né da até 2050 não aumentar mais do que um grau e meio né então nós não somos cientistas então é muito difícil para nós falarmos sobre isso né mas a gente fala sobre o que a gente ouviu e com a gente conversou como eu contei né em relação a caça ainda não existe é um desequilíbrio em relação o urso está se adaptando porque por exemplo o grizzly vivia que é um outro tipo de urso né vivia mais ao sul o polar mais ao norte eles estão se encontrando porque o grizzly está indo mais ao norte e estão cruzando e que vive na Canadá no Alasca Canadá e Alasca então eles já está nascendo uma raça híbrida aí dessa história que loucura você chegou a ver alguma não mas a gente conheceu um caçador que viu um animal que era já um animal híbrido nossa e mas com certeza se o gelo derreter muito o urso polar vai estar ameaçado porque ele precisa do gelo para caçar ele caça vamos dizer ele usa o efeito surpresa para pegar a foca a gente até tem um trecho que é com os ursos polares sim a gente viu um trecho então muitas vezes também vai falar mas por que adianta vai mudar a vida se o urso morrer desaparecer é difícil porque é o topo da cadeia isso vai influenciar porque é como na patagônia introduzir o castor hoje as quatro da manhã ou possivelmente ele foi para lá e o castor está devastando a patagônia porque ele come tudo ele derruba a árvore ele muda o curso dos rios então é nesse sentido que você muda a natureza eu acho que todos os animais né que que se eles se ausentarem de alguma forma a questão é a seguinte a pessoa pode falar assim não mas um dia vão acabar os dinossauros já desapareceram sim mas as mudanças eram muito é tinha um ritmo diferente né do que o ritmo de agora né é uma do meu ponto de vista é uma perda que não deve acontecer não poderia acontecer você perder extinguir um animal é por nossa é por nossa responsabilidade é eu não admito não pela natureza mas essa é a questão que eu acho que é a grande dúvida hoje que eu realmente não tenho capacidade técnica pra tomar saber o que é qual é a verdade é se essa mudança climática é provocada pela pela ação do homem ou se é natural isso não até hoje eu não cheguei a uma conclusão mas mas sabe o que acontece a questão é que a gente às vezes coloca o homem como a terceira pessoa né do plural vamos dizer eles né sim como se o meio ambiente fosse uma coisa e o homem fosse outra ou o sujeito oculto né mas somos nós então vamos pensar que a gente deixa de andar de carro né a gente vai no mercado e compra uma embalagem que não é plástica eu vejo isso nas redes sociais né então as pessoas ficam se acusando mas é muito fácil você desmontar uma retórica de que falar que um governo é mais ecológico que o outro porque se você come carne você está alimentando a ideia de que tem que produzir mais carne um gado comprovadamente a gente sabe as pessoas derrubam fazem pasto as fezes deles né só muito gás né pro efeito vai pra atmosfera e é muita água que se gasta pra pra alimentar pra criar um animal desse então é não é o caminho acusar nenhum lado nem o caminho é você fazer uma reflexão e saber se você pode mudar um pouquinho o Igor fez um levantar a gente conversou sobre isso um dia o Igor falou assim ele falou eu sou um pouco desacreditado de que a gente vai mudar alguma coisa eu falei por quê ele falou porque a questão climática envolve um movimento muito grande pra você mudar né você vai acho que vai ter navio elétrico avião elétrico nos próximos 30 anos é difícil de achar isso né então carros tudo bem mas não é só tem agora a Europa tá lá com a questão né do gás do gás não e queimando usina de carvão tudo mais loucura aquilo então é muito difícil você mudar esse movimento mas ele colocou uma coisa tão simples ele disse assim mas tem algo que nós podíamos mudar de um dia pro outro e não muda nada que é o lixo isso tá na nossa mão mas ninguém muda então é pra que entrar nessa discussão hipócrita de acusar algum lado pois é se você não muda você tá sendo hipócrita no mínimo é então a rigor assim todos nós somos responsáveis a gente volta até pro assunto do começo da gente se responsabilizar pelas coisas porque quando você se responsabiliza e você tem consciência você muda quando você não se responsabiliza e acusa você não muda então a questão do plástico é exatamente essa existe muita retórica muita acusação e pouca ação então e tem você tá falando do plástico que é óbvio tem acusação mas agora parece que o problema do mundo virou a Amazônia tudo é Amazônia Amazônia pegando fogo agora Amazônia tá perdendo por acaso eu conheço a Amazônia bem porque na primeira viagem nós cruzamos a Amazônia inteira pelos rios Orinoco, Caciquiari Rio Negro e Amazonas não, não tenha dúvida que o homem são 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia dificilmente você consegue controlar imagina se a gente conseguisse controlar porque a gente não controla aqui em São Paulo pois é o que acontece aqui né onde a gente tem teoricamente mais recursos e proximidade é dificilmente a gente consegue sim podemos ter políticas né de preservação alimentar ou incentivar manter a floresta em pé com uma economia verde a gente sabe que isso é possível mas eu sei que isso é um movimento longo é um movimento que precisa mudar a crença de um mateiro de um pequeno agricultor um próprio índio das pessoas que moram lá de alguns governantes prefeitos né de comunidades né Amazônia não é é um território muito simples de você acessar né não e 60% do Brasil é a região amazônica quase 58 alguma coisa é é uma com certeza é possível melhorar muito né agora por exemplo eu lembro que quando nós fomos pra Amazônia naquela época e eu sei porque eu conheço muita gente da Marinha a Marinha brasileira presta um serviço maravilhoso na Amazônia de suporte né o próprio exército né pra alcançar populações indígenas levando medicamento médicos né eu tenho um grande amigo Fábio Tosi que tá dentro de programas sociais na Amazônia a Marinha sempre deu suporte né a Marinha até o navio né o navio hospital navio hospital que atende toda a ribeirinha sim é com certeza a Amazônia Azul né que também é a nossa costa brasileira que é uma outra Amazônia que a gente não pode desprezar pois é que é todo o nosso litoral riqueza que a gente tem pouca gente fala disso mas é um é que a mesma é o mesmo é território é se eu não me engano é parecido o o tamanho com o território da região da Amazônica né e tem uma coisa interessante né todo mundo fala do Brasil é mas pouca gente sabe de um personagem da história brasileira que é responsável do Brasil ser o que o Brasil é porque nós tínhamos o tratado de Tordesilhas né e o Brasil era uma 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 pedaço fininho né que era costa leste para as caminhões do Brasil tipo um Chile assim né uma faixa é uma faixa bem quase que litorânea e por causa de um cara chamado Pedro Teixeira que foi um militar português bem expansionista esse cara pediu autorização para o rei de Portugal na época que estava em guerra com a Espanha ele pegou umas canoas com se eu não me engano eram 36 soldados e foi matando índio e formando um exército de índios e subiu o Amazonas e depois o Solimões matando o espanhol e esticando a fronteira até o Acre uma pessoa impressionante né ninguém sabe dessa história o Pedro Teixeira tem até um navio da marinha que chama Pedro Teixeira acho que era uma lancha-patrulha e até pouca gente uma vez estava num evento conheci um político bastante conhecido não vou falar o nome que me perguntou se eu sabia da história quem era Pedro Teixeira né e eu falei que sim porque como eu havia cruzado a Amazônia eu havia lido um livro sobre os grandes exploradores da Amazônia né então a nossa história né para ser compreendida essa história tão complexa né de expansionismo de exploração de garimpo né quando nós estávamos na em 94 a gente desceu o Rio Negro todo a gente parou em São Gabriel da Cachoeira e nós fomos para o Pico da Neblina né fizemos uma expedição a parte é longe são 400 quilômetros o exército nos deu apoio depois a gente pegou um guia e garimpeiro para levar a gente lá para cima e lá 2 mil metros o pico está 3 mil e 14 mas a 2 mil metros tinha um garimpo ilegal e Polícia Federal não entrava lá exército não entrava lá ninguém põe a mão lá porque eram sei lá 2 mil pessoas trabalhando naquele lugar como é que você vai fazer para tirar 2 mil pessoas daquele lugar na floresta isso é complicado né porque agora está com essa coisa do garimpo ilegal tem uma parte brigando que fala que a gente tem ilegalidade outra não mas eles são nativos né Beto eles sobrevivem disso então as pessoas esquecem que muita gente que mora na Amazônia são nativos não dá para você olha a partir de hoje você não caça mais tá você vai viver do que é é difícil eu confesso que eu não sou um especialista no assunto mas eu digo não mas é que nem você falar para os esquimós que eles não podem caçar os ursos polares porque vai acabar com os ursos do mundo é no caso lá eles são donos do território né que é diferente da Amazônia porque é impossível alguém ser dono mas eu digo mas são nativos que nasceram naquela terra né de uma certa maneira eles são não são todos que são índios mas uma grande parte são nativos que nasceram na terra a população ribeirinha mesmo eles têm que sobreviver de alguma coisa como é que faz não caça para comer porque eu sempre falo que o meio ambiente às vezes esquece do homem né ele tem que ser inserido no meio ambiente ele faz parte do meio ambiente é eu eu nunca assim imaginei ser convidado para uma conversa como essa assim para falar de Amazônia mas não mas eu a gente saiu do barco foi para Amazônia pedir para colocar mais não até porque eu conheci a Amazônia mas eu digo assim se eu pudesse contribuir né com um pensamento alguma ideia eu creio que o que seria assim mais ponderável era criar um projeto de 30 anos é porque eu não creio em soluções muito assim a curto prazo né então se você faz um projeto de 30 anos onde você enxerga um caminho e onde você quer chegar depois de 30 anos né de inclusão de até recuperação da mata em determinadas regiões tal é uma política que seja adotada por qualquer governo que venha a entrar você consegue ter um resultado né e e você aí você consegue separar um programa dessa conversa política porque você cria algo que é basígua tá bom hoje tá aqui mas nós queremos chegar aqui o que nós montamos uma equipe e começa a fazer um projeto de 30 anos com propósito né sim como são os por exemplo a gente olhar assim a Coreia era um país extremamente agrícola 40, 50 anos atrás eles fizeram um projeto de 30 anos hoje é um país tecnológico de ponta né então como eles não fizeram isso de um dia pro outro não foi com briga com discussão era um projeto de longo prazo então acho que esses projetos de longo prazo teriam assim também como finalidade né estancar a briga porque a briga também ela ela impede de você avançar numa ideia né porque seria cada um remando pra um lado o barco não anda né Roberto eu ia falar em mudar de assunto um pouquinho tem um lado seu que quem não conhece você nem imagina ver você o grande navegador o cara que faz essas aventuras incríveis mas você foi o rei da noite de São Paulo nossa esse nome aí não você foi porque na minha na minha geração não sei da Paula acho que nem tanto a gente é mais jovem eu frequentei a Aruanda mas você era a gente não passava uma noite quase sem estar numa das suas casas lembrando que eu tinha sócios né não tudo bem mas você é o nome que eu lancei livro no Singapore Sling foi inesquecível e eu minha última grande festa de aniversário com 40 anos ou seja tá completando quase 30 já foi no no Eruanta no Eruanta foi inesquecível eu frequentava eu era muito ligado numa banda que tocava lá que era o Lagoa 66 foi a primeira show do Eruanta a abertura do Eruanta foi Lagoa 66 olha só olha só não sabia disso não três músicos eram três eram quatro quatro ah tá bom e eu fazia letra pra eles então pra mim era eu ia eles iam eu ia também então era era todo dia vamos lá na Eruanta vamos vamos não tinha discussão e você eu li que você começou como batendo barman no Clydes no Clydes não foi no Hitz Clydes Maxud Hitz ah que eram também lugares místicos icônicos o Hitz tá aí o Hitz continua 40 anos como é que você passou de barman pra empresário dizem que quando o marinheiro tá no mar tá no bar mas não o blog é já que não tem mar vamos pro bar o marinheiro quando chega em terra vai pro bar enxerga o cara não primeiro que eu nem bebo eu sou um barman estranho porque eu fazia as bebidas não tinha ideia do gosto daquilo que eu tava fazendo aprendi a fazer bem mas não sabia não provava o que eu fazia mas foi um eu não posso dizer que foi um acidente porque eu não creio muito acidente mas eu trabalhava fazia a PUC administração fui fazer um estágio na Pirelli detestei e aí encontrei um amigo que tava trabalhando no Clydes que havia recém-inaugurado e pra entrar no Clydes tinha que ser universitário não sei o que lá eu tinha todos e ganhava sei lá umas 10 vezes mais do que eu ganhava no meu estágio estagiário não ganha nada e aí eu fui lá fiz uma ficha o chinês o Jimmy Lee me aceitou e eu fui trabalhar de bar eu não sabia juro se vinho branco era gelado não não sabia nada não sabia tirar a chope aí me colocaram lá fui aprendendo fiz um curso fiz outro fui aprendendo com os outros um ano depois conheci o Michel Smussen que inaugurou o Maxurge na época eles estavam procurando universitários pra trabalhar eu fui pra lá fiz um estágio de meio ano e de lá eu fui conheci o Arthur e a Maria Helena eles estavam fazendo o Ritz estavam reformando o Ritz eles tinham um lugar na Oscar Freire maravilhoso chama Sanduíche foi um lugar muito icônico dos anos 80 e eu fiquei no Sanduíche uns meses enquanto eles tocavam a reforma e quando eu abri o Ritz eu fui pro bar eu ficava no fazia PUC de manhã o Sanduíche a tarde até as 10 e a noite o Ritz e no segundo ano de Ritz comprei meu primeiro bar com o Hobby Cat 16 em 82 e aí eu encontrei o que eu mais me realizava na vida se encontrou na verdade eu encontrei mas tinha que trabalhar não adiantava não dá pra viver de vento aí que aconteceu que bom fiquei mais fiquei 3 anos no Ritz aí abri o Singapura em 85 com dois amigos o Alex e o Zé Renato e nessa época eu já tava velejando mais então eu conseguia conciliar os meus horários de trabalho com as competições aí veio o Aroanta veio o Olívia e aí eu saí da noite e foi pro mar foi pro mar mas quando eu voltei da Entre Trópicos eu fiquei sócio no Mr. Fish depois o Clube Base o Lounge e chega e chega pegou todas as grandes casas e o Aroanta foi um marco cultural de São Paulo eram muitos eventos culturais que tinham o que você se lembra assim de mais marcante matéria de música tudo né assim o Aroanta além de tudo era um lugar de vanguarda né então tudo que era novo acontecia no Aroanta então a própria Regina Cazé fez uma peça de três meses com a gente lá paralelo aos shows Nárgia Zupério eu lembro uma noite que o Nelson Mota veio jantar com a gente com a Marisa Monte era uma moça do Rio que ninguém sabia quem era muito simpática e nos vamos dizer nos convenceu que seria sensacional dançar a Marisa lá fizemos cinco noites lotados foi lançado lá então foi o Ed Mota era menor de idade ele vinha de ônibus pra tocar no Aroanta conexão já peria é eu lembro que eu trabalhava na TV Bandeirantes e o Tim Maia fez um show pra gente fechado lá pra gente não fez essa história do Tim Maia que sensacional ele te lembra ele furava né ele não ia no show e a gente decidiu falou bom se vier de avião ele não vai de avião porque ele tem medo tem dia que ele tá com pânico a gente mandou ele buscar um amigo foi pegar ele de carro a banda veio de avião ele veio de carro bom ele chegou lá no Aroanta meio dia foi ensaiar na segunda? na segunda-feira é o show que ele fez da banda aí que aconteceu o tecladista tava bêbado começou a errar ele parou o ensaio mandou o cara embora falou não vou fazer mais o show e foi pro camarim fumar uma bomba a gente ficou de cabelo em pé porque imagina o cara fumando lá e a gente um lugar visado né nossa e na hora eu tive a luz de ligar pra um amigo meu que é um pianista maravilhoso o Peixe o Michel e eu falei Michel vem correndo pra cá e aí ele veio sem ensaio sem nada não o Michel é um músico de jazz um brilhante sim sim e ele veio e nós convencemos o o Tim Maia a voltar pro ensaio que tinha um pianista não sei o que ele não sei como ele aceitou mas ele aceitou bom o Michel excursionou com o Tim Maia há muito tempo porque ele se apaixonou pelo Michel que era um músico é um músico maravilhoso e a gente salvou o show nossa o Tim chegou numa cesta naquele não foi? ele veio do Rio pra cesta ele me ligou quando ele chegou ele falou ah vou fazer o show porque a gente ia gravar assim gravamos o show eu não me lembro que dia ele chegou mas eu sei que ele chegou no Aruanta na hora do almoço eu sei que ele brigou com a mulher dele aí ele mandou a banda embora depois mandou a banda voltar ele me ligou ele falou ah eu briguei com a Rosiclera mandei a banda embora eu falei Tim mas tem show no nosso ah eu choro a segunda manda a banda voltar a gente tinha umas histórias engraçadas e ele fez aquele show no Aruanta a gente tem gravado aquilo tem? maravilhoso você é incrível o Aruanta teve muita coisa a primeira noite de música eletrônica no Brasil foi o Aruanta meu isso é incrível é isso muito antes de alguém falar de música eletrônica e lá também teve foi o momento do punk também lógico que foi e do hip hop do rap e tal então ali todo mundo ia pro Aruanta tinha as quartas-feiras o reggae o aerorrague e as Jam Sessions né as terceiras famosas como é que eram as Jam Sessions a Jam Sessions foi um encontro maravilhoso com um produtor chamado Geraldo Darbili que era um um gênio um cara que conhecia todos os músicos do Brasil então o Geraldo pegava o telefone e ligava pra sei lá o Jim Ouro Preto do Capital Inicial sei lá o baixista do Titãs não sei o que juntava uma banda e falava vocês vão tocar Led Zeppelin os caras tá bom não vão ganhar nada uma parte da bilheteria lógico tirava festa né Betão não e os caras super afim de fazer uma coisa diferente porque os músicos também querem se divertir né então toda terça tinha um show que era único nunca mais ia acontecer novamente e isso tá registrado tá registrado porque nós gravamos em fita cassete só em som não tem som não é né porque teria que ser sei lá Super 8 alguma coisa assim né ou já videocassete já tinha já tinha alguma coisa mais moderna mas enfim e então tivemos shows assim realmente históricos né teve uma jam session do próprio Ed Mota com a Marisa Monte tocando as pérolas dos anos 70 da disco isso tá em fita cassete é tem um o Hold o Hold do Aroanta eram dois amigos né eles tem tudo guardadinho em fita tinha que digitalizar isso então isso que eu ia falar o Casos Ao Vivo foi foi lá né o lançamento do disco foi lá e teve um episódio maravilhoso com a Rita Lee um dia ligaram pra nós lá um produtor da Rita Lee lembra a Rita Lee ficou 10 anos sem tocar falavam que ela estava com uma doença não sei o que pá 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 na verdade eu nunca soube o que aconteceu mas eles queriam alugar o Aroanta porque ela ia fazer um show em Montré no festival de Montré e aí queriam alugar o Aroanta porque ela estava meio enferrujada de palco não sei o que então não era um estúdio não era o ideal era um palco pra ela ensaiar eu falo não como que vai ensaiar aqui no Aroanta não faz um show não não queremos show não sei o que eu falo não a bilheteria é de vocês aí mudou 100% aí virou ensaio geral ensaio aberto o nome dos negócios sei que quando saiu na mídia que a Rita Lee ia fazer um show no Aroanta na época era telefone da minha casa que tocava o dia inteiro nem atendia mais pedindo ingresso não sei o que bom nós fizemos dois dias de Rita Lee nós pra evitarmos a coisa de cambista a gente vendeu 500 ingressos na bilheteria não vendia mais do que dois ingressos por pessoa e tal e por dia a gente deixava 500 ingressos pra fila pra ter fila né pra quem quiser não de dia chega lá cedo bom tava lá aquele Aroanta aquele primeiro dia lotado não sei o que aquela fila gigantesca demais de quarteirão ia começar o show acabou a luz eu tava na bilheteria quando eu olhei aquilo eu achei que era no Aroanta né quando eu saí na rua eu vi que era Pinheiros inteiro o Lago da Batata apagado nunca aconteceu isso meu aí eu exatamente eu botava a mão na cabeça eu fiquei na rua na fila falando assim puta que aí uma moça baixinha fez assim me cutucou falou assim ah você trabalha aqui no Aroanta que eu já te vi né falei sim sim eu sou um dos sócios ah eu trabalho na Eletropaula eu posso ligar lá pra saber o que aconteceu eu falei por favor entra aqui ela entrou lá na bilheteria pegou o telefone ligou e a moça não sabia nem quem era falou assim olha eu tô aqui numa casa de show Aroanta acabou a luz não sei o que aí a pessoa lá falou é foi algum acidente que caiu daqui a uns 10 minutos a gente vai saber o relatório aí ligou 10 minutos depois imagina 10 minutos olha um caminhão bateu num poste né o Zé Matoso caiu um transformador ela falou qual que é o prazo o prazo ela falou às 6 da manhã nossa aí eu falei 6 da manhã tá piorando é aí ela falou assim quem que tá de plantão na superintendência ah pode transferir transferiram eu do lado ouvindo a conversa né ela falou escuta eu tô aqui na casa de show do Aroanta você deve conhecer vai ter um show importante da Rita Lee aconteceu isso isso caiu um transformador ali eu tava pensando aqui a gente pode fazer a energia chegar aqui por outro caminho apaga o alto de pinheiros acende pinheiros pra mim você tá brincando deu 5 minutos tá acendeu o pinheiros eu olhei pra mulher e falei assim o que que você quer você nunca mais você vai pagar ingresso pra gente não imagina não sei o que não pega o telefone da minha casa quando você quiser assistir um show você é minha convidada não sei o que que loucura e voltou isso assim foi um prazo de uma hora assim nossa e alto de pinheiros em blackout paciência ninguém falou nada ninguém falou nada foi fácil eu não induzi ninguém a nada mas assim sei lá quando as coisas tem que acontecer né nossa cara incrível e o Eruanta era uma casa de show que vocês abriram que ali no Lago da Batata era uma coisa nada né mas sabe por que era meio pobre aquela região mas era uma era uma coisa assim nós tínhamos Singapura que era jardins nós sócios morávamos na Vila Madalena que era um bairro que não existia absolutamente nada não tinha prédio eu era morador do Alto Pinheiros você deixou escuro a gente chamava Vila Madalena de Vila Madaló não tinha nada em 1985 não tinha prédio não tinha nada eu morava lá eu sabia não passava ônibus na minha casa 10 da noite tinha grilo eu morava na Purpurina o mundo mora agora não tinha nada nada e podia deixar o portão de casa aberto meus cachorros ficavam na rua com o portão aberto então a gente fala mas o Lago da Batata é o caminho de Alto de Pinheiros que é um bairro legal é Faria Lima é super central só que na época a gente foi favorecido porque tinha um final de ponto de ônibus lá que a noite era vazia então virou estacionamento da gente então a gente fez um acordo com os tomadores de contas flanelinhas eles não podiam cobrar mais que um real tinham que cuidar das moças que iam sozinhas pra elas nunca terem problema a gente falava pra eles olha se mulher parar de vir acaba o negócio porque onde não tem mulher não tem movimento a noite é assim então vocês tem que cuidar acompanha a moça trata bem não sei o que lá acompanhar no carro não foi um sucesso e no final do dia vocês já estão com a gente vocês não sabem o que virou vocês vão virar dono do ponto onde botou jaqueta em todo mundo e durante muitos anos as meninas iam só porque era tranquilo porque era super seguro muitos anos se passaram depois a gente havia vendido o Aroanta eu fui num jogo de futebol no Morumbi e tava procurando um lugar pra parar o carro aí um flanelinha Betão Betão do Aroanta para aqui ele falou nunca me esqueci aquele que era trabalho bom a gente tinha jantar é um cachorro quente no final do dia não sei o que lá então assim uma coisa de você realmente cuidar do entorno é fazer é cuidar de todo mundo não sei o que a diferença que faz e como juntava muitas tribos diferentes nunca teve uma briga não não era muito a cara não tinha briga obviamente o cara mexeu com a namorada do outro mas não era um lugar de briga não o Aroanta não era um lugar de briga quanto tempo que durou Aroanta? ele foi de 87 na nossa até 94 depois mais 2 anos até 96 nossa quase 10 anos na lembrança parece que foi tão menor muito nossa foi muito intenso intenso Aroanta foi realmente deu trabalho mas era maravilhoso e precisa digitalizar essas fitas virar MP3 não hoje virar sim porque isso é valioso a história da música brasileira é uma história das bandas dos anos 80 90 muito rica a história você sabe que como eu trabalhei no Ritz o Ritz era um lugar muito frequentado pelo meio artístico eu fui conhecendo muita gente aí quando nós abrimos o Singapura o Singapura era aquele porão que tinha todo dia um trio de jazz de músicos que não só tocavam jazz então era um lugar frequentado por músicos e a gente ouvia uma reclamação pô as bandas não tem onde tocar por exemplo um pouco antes a gente abriu o Singapura o Paralama do Sucesso tocou no Rose Bombom que era um lugar que não era propriamente um lugar para roubar a lamas porque eles não tinham onde tocar então as bandas não tinham onde ir ou era um palace da vida ou num barzinho o famoso barzinho então o Aeroanta ele surgiu propositalmente para atender as bandas de garagem vamos dizer assim as bandas novas então era um palco dois galpões mil pessoas e show comida boa bebida legal e paquera e não tinha aquele preço exorbitante não não era super viável eu me lembro que era vinte reais vinte alguma coisa e tinha o carbono 14 maravilhoso isso foi antes foi antes antes carbono eu fui bastante eu também aquele prédio no no Bixiga que era um cinema de madrugada música muito de vanguarda exposição esse já não era da minha época ah não o carbono foi conceitualmente um lugar muito avançado e tinha o Madame Satin também que foi outra história também Madame Satin acho que ainda tem ainda existe sabe acho que existe é diferente mas era uma coisa bem mas interessante muito interessante também outra época a noite paulistana também era dividida em dez lugares e pronto ali na rabeira da 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 era um concorrente que era um cinema né era um concorrente duro nosso porque eles não pagavam aos funcionários eles não registravam ninguém eles tinham mais bilheteria pra oferecer pras bandas então era duro concorrer com eles é Roberto a gente já tá avançado eu queria fazer voltar pro barco só mais um pouquinho e eu queria saber o seguinte você já fez grandes viagens tem alguma que tá faltando tem algum projeto que você tem boa pergunta eu eu terminei a viagem agora com o Igor no Arctic Bay né e falei pra ele e agora né é é porque o apelo dessa viagem é tão grande você fez Atlântico Sul você fez é o Pacífico é vamos dizer você fez Portomonte até Alasca né meu não ele Portomonte ao Rio por baixo ah por baixo você fez por baixo é verdade não bom resumidamente a gente fez da Antártica pro Ártico atravessamos Pacífico Atlântico e agora por cima das Américas na passagem Noroeste teoricamente a gente deveria fazer o Índico né pra completar a volta ao mundo é uma possibilidade ainda não sei mas agora é difícil pensar porque depois de uma viagem dessa não é que você tá cansado mas você quer fazer o livro fazer o filme exposição né pra terminar o ciclo da viagem e todas as viagens sem exceção inclusive a primeira né ela também teve uma inspiração nos livros que nós lemos expedição Contique no Pacífico Fernão de Magalhães na Rota Austral Drake Francis Drake a passagem a expedição do Sheckleton pra Antártica então eu não faria uma viagem por ter que fazer a nona ou porque eu preciso viajar né eu tenho que em algum momento da minha vida ter uma inspiração pensar né e sentir o que se faz sentido fazer o que a gente pode fazer diferente né aí alguém pode falar mas você já tem 65 anos bom eu sou essa história desde 50 que eu não ia viajar você já tem 50 então não pode fazer mais viagem então eu não sei eu não respondo nada e continuo velejando então enquanto a a vida me permitir ter saúde pra fazer eu tô disposto você pensa só você pensa em copilar todas essas viagens pra fazer um documentário é o projeto do ano que vem é esse né depois de lançar o filme rota polar nós vamos fazer um filme possivelmente vai chamar a série vai ser o mar e a minha terra né das oito viagens numa série mas é encontrando uma um fio condutor é humano em relação a todas as histórias os encontros os personagens os casos não propriamente só o aspecto náutico da viagem ótimo uma outra coisa mais humana pra falar sobre porque no fundo as viagens as experiências são humanas a gente tem o barco como um veículo no mar mas os encontros a gente chega em lugares a gente chegou agora em várias comunidades inuítes conhecemos pessoas né então e pra falar humano você não tem como não comparar você com a Mir Klink que foi um grande cara também como é vocês cinco fomos amigos desde os 16 anos de idade quando eu conheci o Amir eu não velejava nem ele se eu não me engano nós dois gostávamos muito de moto ele era Paraty ele ficava em Paraty ele estudava aqui na USP ele fazia remo na USP e na verdade eu conheci o Amir porque ele namorava a irmã de um dos melhores amigos meus então eu sou dois anos mais novo que ele então o Amir era uma figura que ele já tinha moto ainda não tinha moto então ele tinha uma 750 então andava na garupa dele de 750 pra mim era uma coisa única e aí nós fomos crescendo eu comecei a velejar e ele fez o projeto de travessia do Atlântico eu acompanhei o projeto dele e e fez essa grande viagem foi com certeza uma pessoa importante pra mim no aspecto de inspiração de alguém que teve uma ideia foi lá e fez por mais maluco que parecesse atravessar o Atlântico a remo mas era um projeto muito inteligente e não somos assim não nos falamos todo dia mas nos falamos bastante assim ele quando eu cheguei na viagem aqui do Ártico eu liguei pra ele pra agradecer porque ele ele fez um vídeo é dando antes da viagem falando sobre a rota polar ele o Lars Grael e o Robert a gente fez um vídeo promocional da viagem antes dela acontecer então eu liguei pro Amir pra agradecer tudo mais e contar da viagem então a primeira pergunta que ele fez foi vocês brigaram muito? eu falei não a gente eu falei se o Igor tivesse saia eu casava com ele ia ser o casal perfeito incrível mas o Amir teve um baile é uma figura importante não pra quem apenas pra quem veleja mas pras pessoas que buscam inspiração de pessoas que realizam tem uma ideia vai lá atrás constrói faz não sei o que então esse espaço ele preenche de uma maneira muito importante acho que ele inspirou muitas pessoas não só a irem pro mar mas viajarem e tem agora a Tamara filha dele atravessou o Atlântico e obviamente como eu também velejo há muito tempo eu tenho vamos dizer as pessoas que eu admiram muito e que pra mim foram importantes e eu tenho assim na figura do Lars Grael pra mim a pessoa pra mim mais inspiradora incrível pela superação dele ele velejava em Catamarans Olímpico na época o Tornado tem duas medalhas de bronze e o Lars continuou velejando mesmo depois do acidente que ele perdeu uma perna e velejando competitivamente não é que ele tá fazendo provas onde tem só deficientes não ele compete de igual pra igual com as pessoas que tem condições melhores físicas que ele e ganha não é que ele termina as regatas ele ganha e o Lars é uma pessoa extremamente humilde muito inteligente seria um grande figura na política brasileira ele até deu umas ele foi secretário secretário de esportes mas não teve muito estômago não pra continuar mas ele é uma pessoa muito diferenciada bom o Tornado com certeza é o irmão dele também é meu amigo mas o Lars pela história dele de superação e também e só pra lembrar o Robert né porque são caras fora da curva né só pra lembrar que você faz palestras também sobre sobre esses temas né sobre planejamento superação sobre motivação eu confesso que esses temas vamos dizer assim já estão bem batidos né porque todo mundo fala sobre isso eu penso muito eu tô montando a palestra nova e eu vou fugir desse assunto não que eu não vá falar disso porque ao contar uma viagem você fala sobre isso mas eu vou entrar no assunto do começo da nossa conversa aqui sobre a questão é da confiança tá porque eu não imagino que a gente possa construir alguma coisa sem confiança eu vejo que a experiência que nós tivemos na pandemia mostrou que nós estamos muito longe de termos confiança né num plano de um modo geral e como é que você pode imaginar que você vai construir alguma coisa na sua vida corporativa né sem confiar é então é esse equilíbrio que eu acho que pode ser um bom exemplo de você construir uma história entre você confiar sem ser arrogante confiar sem ser prepotente é e ao mesmo tempo admitir que muitas vezes num projeto como a rota polar você pode começar um projeto com muito trabalho sabendo que a chance de dar errado é muito grande e aonde você procura estímulo pra você continuar fazendo o seu projeto sem perder a confiança em você e ao mesmo tempo não sendo irresponsável não sendo prepotente nem arrogante nem presunçoso e ao mesmo tempo também equilibrando essa coisa da vitimização e se responsabilizando acho que é um tema interessante pra falar porque o momento que nós vivemos não sei acho que no mundo né acho não tenho certeza o mundo não vai ser aquele mundo de 20 anos atrás ou de 10 que você fazia um planejamento e que as coisas aconteciam hoje as coisas acontecem de uma forma até muito dinâmicas e um pouco caóticas então o caos acho que ele tem que ser absorvido pra nós como parte da vida como sempre foi e o nosso grande a nossa grande dificuldade talvez seja sermos muito controladores e não e temos dificuldade de aceitar as mudanças e aceitar as mudanças que a gente não tem como freá-las e ao mesmo tempo termos a habilidade de nos adaptarmos a essa mudança e termos sermos mais flexíveis então não é só falar de planejamento mas é como lidar com você diante daquilo que não vai dar certo e você já sabe que não vai dar da maneira não certo não da maneira que você imaginou aceitar isso é e buscar soluções o pai do Igor o Oleg do meu companheiro de viagem era francês já faleceu mas foi um era um intelectual um físico nuclear veio dar aula na PUC nos anos 70 no Rio de Janeiro e conhecia conhecia muito bem o Brasil e ele falava muito pra mim assim vocês brasileiros eu não entendo vocês ficam brigando se é pela direita ou pela esquerda o problema do Brasil não é esse o problema do Brasil é que nenhum plano vai funcionar porque vocês são péssimos executores vocês precisam de bons executores porque um plano ruim possivelmente vai ser melhor do que um plano bom porque se você tiver bom executor você vai conseguir um caminho agora o que adianta um plano bom com um bom maus executores ele falou isso eu fiquei engolisseco o Oleg que não é brasileiro fez uma fotografia do Brasil isso foi em 2003 quando a gente foi pra Antártica ele me falou isso 20 anos depois ele continua a verdade a questão do Brasil é gestão porque a gente esquece que tem cadeira de presidente de governador de prefeito de vereador e assim por diante é uma cadeia muitas cadeiras que são ocupadas por gestores e a gente sabe que a coisa breca não é lá em cima apenas então é uma boa reflexão boa bom Beto a gente queria encerrar infelizmente porque essa conversa foi uma das mais profundas que já passaram por aqui foi incrível mesmo a gente queria acabar com uma foto de um grande amigo imagem por favor é um grande amigo seu aí que eu tenho certeza que você tem confiança nele quem será ó o picolé picolé que cara simpático ele é muito simpático falam que a gente é até parecido mas o picolé é um whippet é um galgo inglês ele é uma fofura esse bicho ele é muito inteligente muito é o cachorro o banheiro é o cachorro mais inteligente que eu tive ele tem olhar de gente impressionante revelagem com você de vez em quando na ilha mas não pelas grandes viagens aqui em Ilha Bela o Morinha é um bicho muito o Beto na aula de vela na Ilha Bela os animais ensinam muito a gente a própria o amor deixa essa foto aí porque amor incondicional eu vou pra casa agora ele vai pular em mim vai fazer festa como se fosse quando estivesse há um mês fora de casa pô Beto muito obrigado viu pela sua obrigada 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 eu agradeço ele muito bom aceitado o nosso convite foi muito e assine o oeste você se você não estiver assinando você assine o oeste apoie a gente porque olha o que a gente trouxe aqui uma figura incrível que ensinou muito pra gente nessa hora e meia foi um dos mais compridos obrigado muito obrigado obrigado revistooeste.com assine barra assine tá bom assine o oeste e até a próxima tchau